Boa noite, galera! Vocês não me conhecem ainda, eu sou o Davi, eu tenho até um crachá, e hoje a porta de marfim está dando um passo rumo ao desconhecido, não tão desconhecido assim, mas a gente está inaugurando um canal no YouTube, e esse é o programa piloto, é o episódio piloto, para a gente tentar ver o que vai acontecer. Por que ele está fazendo o canal no YouTube? Porque a gente tem percebido que é muito mais legal ver um vídeo do que ler uma coisa escrita, então, possivelmente, um vídeo no YouTube vai ter mais impacto de divulgação científica do que os textos. Mas isso não quer dizer que os textos vão acabar, que os textos vão continuar lá, na mesma periodicidade não periódica, ou seja, quando eu tenho tempo de escrever, eu coloco, e os vídeos também, eu não faço ideia de com que frequência eles vão ser feitos, porque eu não sei quanto tempo eu vou levar para listar esses vídeos, porque eu não tenho experiência nenhuma em fazer isso, e eu vou ter que fazer só assim. Então, a ideia do canal no YouTube é fazer diferentes tipos de programa, diferentes tipos de vídeos, então, eu imagino tentar fazer algum tipo de entrevista, então, a ideia também é a gente fazer, comentar notícias que saíram no jornal, televisão, coisas que aparecem no time live no meu Facebook, comentar coisas interessantes, do mundo científico, obviamente. Eu também estou pensando em fazer alguma coisa mostrando como é a vida dentro da Torre de Marfim, então, uma coisa como mostrando a vida do cientista, coisas que a gente faz aqui, não necessariamente os experimentos, mas os seminários, os congressos, como é que funciona a vida científica, para vocês tiverem interesse em saber como é que funciona, tiverem interesse em ser cientista um dia, ou pesquisador, ou fazer alguma coisa nessa área, para ver o que a gente faz no dia a dia, e não necessariamente no dia a dia, mas as coisas excepcionais que a gente faz também. E uma coisa que eu vou tentar fazer, que eu acho que é o mais legal desse canal, é tentar mostrar para vocês como funcionam os experimentos, efetivamente, como que a gente pensa no experimento, como que isso cientificamente é feito. Então, esse vídeo, a ideia é fazer uma coisa parecida com os Mythbusters, mas, bem, com todo o respeito que eu tenho os Mythbusters, é bem feita. Mostrando os controles, como a gente pensa cientificamente, controles negativos, coisas que não podem funcionar, controles positivos, coisas que têm que funcionar, experimentos repetidos. E, obviamente, gostaria, se, bem, algum dia, depois que talvez isso tiver um alcance maior, que vocês aí que estão assistindo o canal, assistindo os vídeos, definam uma pauta, então, sugiram coisas que vocês querem que sejam testadas. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça, coisas para fazer, mas a ideia é fazer vídeos curtos, mostrando alguns experimentos, e a comunidade, ou seja, vocês, nos comentários, falem as próximas coisas a serem testadas e como a gente deveria testar. Então, eu vou fazer os experimentos, mas, na verdade, gostaria que vocês, seria mais legal, seria que vocês sugerissem os experimentos serem feitos e ajudassem, e vissem como é que a gente pensa cientificamente. Então, esse quadro eu vou chamar de Peguem Seus Jalecos. Então, o que a gente vai testar hoje aqui é o enxaguante bucal de pegar mulher. Então, você sacode, tem uma mulher bonita, você sacode e vai aparecer um cara do nada, vai mandar você beber esse negócio e aí você vai pegar a mulher. A gente não vai conseguir testar isso, porque isso faz parte das ciências sociais e não das ciências biológicas, não dá para a gente testar. Mas, no rótulo desse enxaguante bucal aqui, ele diz que se você bochechar por 30 segundos e depois cuspir na pia, você vai ver as partículas e as bactérias sendo tiradas da sua boca, que é isso que eu vou mostrar para vocês, se funciona ou não. Então, esse é o fenômeno e depois, se isso for verdade ou não, a gente vai ter que bolar uma explicação, um método para tentar descobrir se isso é bactéria mesmo ou não, se isso é verdade no que estão falando. Vamos um pouco puxechar esse negócio aí. Já podia, já puxechar por dentro da segunda. Não vou usar beck, porque os beckens são sujos, mas vou usar a peluquinha mesmo. Então, vou passar a minha baba azul. do cadinho, para o papel de filtro, a gente vê se a gente consegue ver a gororoba azul que, teoricamente, ia sair da minha boca. Filtrando. Papel de filtro de café mesmo, isso que você tem em casa. ciência com sérias instituições orçamentárias. Estou memorando um pouquinho, normal, tá? aqui. 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 E aí, se vocês conseguem ver, uma gororoba azul aqui, nojenta, meio nojenta, por sinal, que saiu da minha boca. Então, teoricamente, pelo rótulo do seu gancho bucal, isso aí é bactéria e partículas que saiu da minha boca. Mas será que isso é verdade? Como é que a gente vai fazer para descobrir se isso é bactéria ou não? Então, galera, o que vocês acham? Essa gororoba azul que eu cuspi, isso é só bactéria mesmo? Isso aqui, tudo que saiu da minha boca imunda é bactéria? Ou será que tem alguma outra coisa ali e aquilo não é só bactéria? Minha boca é tão suja assim? Ou será que, na verdade, esse enxaguante bucal junta outras coisas além de bactérias? E se vocês acham que não é só bactéria, como é que a gente vai fazer para provar isso? Então, deixe a sua sugestão nos comentários, se alguém estiver assistindo isso. E daqui a algum tempo, a gente vai fazer alguns experimentos para tentar mostrar se aquilo é ou não só bactéria. E, além disso, se você gostou do canal, tem as opções aí embaixo. Eu acho que minha mão está aparecendo. Você curte, dá joinha no vídeo para mais pessoas poderem ver. Se inscreva no canal para você receber as atualizações. E, se puder, compartilha no nosso timeline Facebook, Twitter ou rede social que você esteja usando para divulgar o canal, se você achar interessante. Então, daqui a pouco a gente está de volta fazendo experimentos de verdade dessa vez. Não esqueçam de trazer o jaleco. Tive que dar uma pausa, segurando, gravando com o meu celular, ficar segurando, ficando sobrado, só que eu não, mas vou ter que comprar pelo menos um pau de céu para ficar mais fácil.